Chegou pra trás, foi puxado uma coisinha, deu um toque no pé dele. E vai pra ela, carinho, bateu! E olha o gol! Gol! É da Serra Branca! Carlos é o nome dele! Vai autorizar. Autorizou. E agora botou pro dentro, vai chegar com todo mundo. E olha o gol! Gol! É da Serra Branca! Mas foi, foi, foi ele! O garotinho juvenil! A jogada é o Felipe, mas não deu. Tira Henrique. Osmar. Osmar que vai ajeitar. Ele ajeitou, mas fez o lançamento. E olha pra quem foi. Mais uma vez, olha o gol! 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 É do Cruz Azul! Diminui o pra cá e tem... Tocou por dentro com o Braga e agora o Josa vai chegar agora. Tocou por dentro e olha o gol! Gol! É da Serra Branca! Foi ele, o garotinho Josa. Chegou! Cabiceu por trás, não tinha ninguém a batida. Olha o gol! É do Cruz Azul mais uma vez! Chegou!